Olá, meninas! Olha eu aqui na área. Tudo bem aí com vocês? Eu sou a Tânia do canal Tânia Multi Artes. Olha aí, meninas, mais uma tiarinha. Esta é a semana das tiaras, tá? Vou trazer essa daqui. Ficou bem grandinha essa espétula. Gente, eu não sei o nome dessa tiara, tá? Eu peguei essa ideia lá no Pinterest. Tem muitas ideias boas. Também não tem a metragem de como é que é feito, nem ensinando. Não vi ainda se tem algum canal. Deve já ter. Mas eu não prestei atenção ainda, tá? Não sei se alguma colega minha já gravou. Eu sei que eu achei ela linda e resolvi fazer. Não tá idêntica, não. Tá um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho assim, né? É parecido, mas... É... Eu vou tentar fazer aqui pra vocês. Eu fiz aqui nesse tamanho. Vou fazer outra agora aqui com vocês. Essa foi a primeira. Foi um teste, tá? Já dei... Essa outra que eu vou fazer agora, já vou diminuir o tamanho dessas... Dessas pétalazinhas aqui, olha. Parece uma estrela. Certo? No final, eu vejo aqui o nome pra essa tiara. Então, eu coloco aqui no... No vídeo, aqui na tela. Aqui do vídeo, eu coloco o nome pra ela, certo? Então, vamos lá fazer essa belezura. Esta florzinha aqui eu tenho já no meu canal. Porém, a que eu vou fazer aqui, ó, agora... Eu não vou colocar essa flor porque eu não tenho a cor que combina com a fita que eu vou usar. Então, vamos lá. Isso aqui é uma opção. Vocês podem estar usando o que vocês quiserem aí. Então, nós vamos precisar de uma tiara encapada, que eu já encapei a minha. Ok? Já está aqui toda a encapadazinha. E... Vou precisar de um chatom, ou o que vocês tiverem aí. E vamos usar a fita número 9 de gorgurão. Ok? Já dei início aqui, olha. Está desfocando, né? Espera aí. Já dei início aqui. Está vendo? E nós vamos precisar de... Deixe-me ver aqui quantos pedacinhos. São duas cores de fita. Nós vamos precisar de, né? A fita número 9. Você pode fazer ela na de cetim também, que fica linda. Eu ainda não fiz, mas tenho certeza que dá um glamour. Bom, para fazer essa daqui, essa petrazinha de cima, ela é menor que a de baixo. A de baixo é maior. Então, são... Aqui tem 3, mais 3 e outra. Então, são 3, são 7 pedaços de 8 centímetros. 7 pedaços de 8 centímetros. Tá? Já tem 3 aqui. E 7 pedaços da de... Deixa aqui ver. 10 centímetros. 7 pedaços de 10 centímetros. 7 pedaços de 8 centímetros. Para fazer este laço aqui, ó. Esse laço e essas pontas. Eu vou precisar de uma... Para fazer o laço de 20 centímetros. 20 centímetros. E para fazer as pontas dele, 2 pedaços de 13 centímetros. 2 pedaços de 3 centímetros. Eu já juntei aqui. E vamos lá para o passo a passo. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar esta parte aqui de baixo. Que é esta parte aqui, olha. Que é o azul que eu vou usar. E vou fazer isso, olha. Dobro esta parte para o meu lado direito. Tá vendo aqui? E vou fazer uma casinha. Tá? Todo mundo já sabe fazer esta florzinha, né? Dobro aqui, olha. E as pontas tem que estar tudo certinha. Feito isso, eu vou virar aqui. E vou colocar um alfinete enquanto eu faço a outra. A de cima. Nós vamos costurar as duas juntas. Então, esta aqui é a menor. Faço a mesma coisa, olha. Dobro assim. Trago para cá. Espera aí. Aqui. Tem que ficar tudo certinho, olha. Aí, eu viro aqui. Pego esta e... Coloco esta aqui em cima da maior. A menor em cima da maior. Porque vamos costurar juntas, tá? Eu não sei se fica onde fiquem feitas. A tiara fez desta forma. Eu estou fazendo deste jeito. Fica aqui. Os dois lados igual. Tá vendo que fica a abertura. Então, fica tudo de um lado só. Tá? Aqui já tem um. Nós vamos fazer esta aqui com três. São duas partes com três. E uma só com um. Venho novamente. Eu faço isto. Trago para cá. Aqui. Venho novamente com outro alfinete. Deixa eu pegar aqui. Eu boto o alfinete. Fazer isto. Deixa eu fazer logo em todas as azuis, né? Dobro aqui. Todas elas. Aí, venho com a outra também. Aí, esta daqui que é a menor, que é de oito centímetros, eu coloco em cima dessa. É sempre o mesmo ladinho. Tá vendo? Junto aqui. Vão com outra. Sempre assim, olha. A parte lisa pra cima. Trago este lado aqui pra o lado direito. Assim. Pode fazer assim? Pode. Você vai fazer isso. Só que assim fica melhor pra vocês... Terem uma direção certa, tá? Faz assim. E traz novamente pra cá. Eu pego a outra aqui azul e jogo esta daqui por cima. Não sei nem que cor é essa. Se é um salmão. Não sei nem dizer que cor é essa que eu tô usando. Se aqui a outra é um azul marinho. Junto aqui, olha. E coloco aqui o alfinete. Posso colocar o alfinete aqui. Aqui. Já tenho as três, que são essa daqui. São duas partes dessa. Com três pétalas. E uma só. Com uma. Vem aqui, olha. Trago assim. Pera aí. Deixa eu virar o lado da fita direito. Olha. Tá assim. Dobra assim pra esquiva direita. Faz esta dobradura. Aqui assim. E fica uma casinha, tá vendo? Olha aqui, olha. Deixa eu virar aqui. Olha a casinha aqui. Aí, eu venho com o alfinete. Coloco aqui. E pego a outra. Aí, eu venho novamente assim. Tá vendo aqui? Assim. Dobro pra cá. E faço outra casinha. E pego essa. Coloco aqui em cima dessa. Bem certinho. Tiro o alfinete aqui, olha. E faço isso assim. Tá vendo aqui? Todas elas assim. Todas as pétalas. Essa eu vou costurar ela sozinha. E essa aqui, eu vou juntar... As três. Fica tudo do mesmo lado. Olha, tá vendo? Vou juntar as três pra ficar deste jeito aqui. Então, vamos lá. Pega a linha e agulha. E vamos costurar. Pego a primeira. E venho aqui, olha. Um ponto. Dois. Três. Eu posso já tirar o alfinete. Quatro. Cinco. Seis. Tem que pegar todas as fitas, olha. Todas. Puxo aqui. Ah, não vou franzir agora. Venho com a outra. E faço a mesma coisa. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olha aqui. Pra ver se tá tudo certinho. Puxo aqui. Venho com a terceira pétala. Só uma flor estrelinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Como se fosse um fuxico, né? Só que de fita. Olha aqui, olha. Tá vendo aqui? Tudo certinho. Deixa eu aproximar mais. Agora, eu vou puxar a linha, tá? Vou puxar aqui a linha. Ah, não esqueçam de selar as fitas, tá, meninas? Por favor. Puxo. E vou arrumando, tá? Vou puxando aqui, olha. E vou arrumando, olha. Segura aqui direitinho. Eu acho que eu não selei esta fita aqui. Deixa eu ver se eu consigo selar aqui. Pronto. Olha. Sele antes de fazer isso, tá? Olha, junta mesmo. Olha, bem juntinho. Olha aqui, olha. Tá bem junto, tá vendo aí? Aí, eu seguro com esta mão aqui, esse dedo. E venho costurar aqui, olha. Eu vou passar a linha, a agulha, por dentro da pétala, tá? Por dentro dela. E vou puxando. Passei por essa, passei por essa, agora eu vou passar por essa outra. Assim. Puxei aqui, ó, juntei. E vou juntar aqui. Aqui assim. Pronto. Fazer isto. Outra vez. E aqui eu vou fazer o acabamento. Olha aí como ficou. Bem juntinha, olha. Tá vendo? Bem juntinha. Posso virar aqui atrás. Pra dar o acabamento aqui. Vocês veem que não ficou muito juntinho. Vocês vai. Costura novamente. Até juntar todas. Aqui eu corto. Ok? E dou uma arrumadinha aqui, olha. Olha aí como ficou. Tá vendo? E essa aqui. Essa aqui ainda ficou um pouquinho abertinho aqui, ó. Mas pode juntar mais, como eu fiz com essa aqui. Pronto. Já tem aqui as duas partes. Agora eu vou fazer a outra. Que é uma pétala só. São as pétalas duplas, né? Deixa eu dar o nó aqui. E vamos fazer aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tiro o alfinete. Deixa eu tirar esta ponta da linha. Puxo aqui. Olha. Aqui, veja. Aqui não pegou. Tá vendo? Não pegou. Deixa eu ver aqui. Olha aqui como ficou. Eu vou dar um jeitinho aqui assim. Peraí. Eu não vou tirar, não. Aqui mesmo eu faço isso. Nós brasileiros sempre damos um jeitinho, né? Sabe aquele jeitinho brasileiro? Pois é. Tem um jeitinho que não dá muito certo, não. Mas tem os outros que dão. Venho aqui. E faço isto. Vou cortar aqui. Deixa eu dar uma seladinha aqui. Pronto. Olha aqui. Mais uma pétala, né? Veja que todas é tudo pra um lado só, olha. Essa abertura que ficou aqui, todas pra um lado só, tá vendo? Lembre-se disso, né? Uma pra um lado, outra pra outro, não. Todas de um lado só, olha. Então, já tem um pronto, já tem a outra e já tem a outra. Aqui ela vai ficar assim. Certo? Ficou linda. E agora, nós vamos fazer o laço, tá? Pra depois a gente montar. Então, eu venho aqui, olhem. Vocês podem, tá? Esse aqui é o pedaço de 20 centímetros. Põe um pouquinho de cola somente pra fazer isto aqui, esse arco. Aqui assim, olhem. Pra ficar um laço bem certinho. Aí, eu vejo aqui o meio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o alfinete aqui. Pronto. Venho aqui, veja onde eu colei, olhem. Tá vendo aqui assim? Pronto. Coloco o alfinete aqui, só pra eu saber onde é que tá o meio, certo? Venho novamente com a linha agulha. Deixa eu pegar uma que já tá com um nó aqui. E vou fazer isto, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Seis pontinhos. Venho aqui, faço isto, dou uma voltinha. Venho aqui atrás e faço o acabamento. Gente, tá balançando a mesa. Ficou os braços apoiados na mesa. E a mesa tá um pouquinho falso aqui. O pé vai ficar balançando. Olha aqui. Pronto. Tá vendo aqui? Tá o lacinho. Agora aqui é a partezinha que fica aqui, olha. As perninhas dele. Então, aqui é o de 13 centímetros, certo? Vamos selar aqui. Antes que eu esqueça. Aí, eu venho aqui, olha. Dá um pouquinho de cola aqui. Só um pouquinho mesmo pra a fita não sair correndo aí, né? Desesperada. Deixa eu selar essa aqui. E venho assim, ó. Vou fazer um cruzamento dela, tá vendo? Assim, olha. Faço a cola aqui e faço isso. Olha. Vai ficar essa parte assim. Então, pode ficar colada. Nem precisa. Precisa cortar aqui. Deixa eu dar mais um pouquinho de cola aqui. Pra ficar colado mesmo. Assim, olha. Aí, agora eu venho com a minha agulha. E vamos costurar no meio dela. Vamos costurar. Vamos fazer lacinho. Deixa eu dar. Tô dando nó aqui, viu, menina? Na linha. Deixa eu cortar aqui. Pronto, olha. Aí, aqui é o seguinte, tá? Venho aqui de baixo pra cima e coloco a agulha aqui. Olha. Um ponto, dois. Três. Quatro. Aí, você vai. Como é que eu vou saber o meio? Vocês podem fazer isso, olha. Dobra a fita aqui. Dá a sela. Peraí. Só pra ficar uma marcação. Aqui. Como esse aqui é azul, escuro. Acho que não dá pra ver direito a marcação. Mas aqui, olha. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bem aqui na pontinha. Assim, ó. Vendo aqui. Passa a linha por baixo. Dou uma volta. E duas. Aperto aqui. Bem assim. Vocês não vão escutar a zoada aí de um... Não sei se vão escutar um barulho aí de avião. Deixa eu dar logo um nó aqui nessa linha, que eu não sei se eu vou precisar dela. Já tá aqui. Acho que não. Pronto. Olha aqui, olha. Isso aqui é a parte de trás. Isso aqui é a parte de frente. Algumas meninas cortam isso aqui, né? E cortam aqui. Mas eu não... Eu colei. Não precisa. Colei... Era pra... Deixa eu dar uma selada aqui. Pronto. Aí, aqui, olha. Onde eu vou colocar esse lacinho aqui. Aqui. Eu vou colar ele... Em cima deste. Tá? E vou vir com uma fita de acabamento. Eu não sei que a pessoa que fez o laço, que tá lá no Pinterest, fez dessa forma. Eu estou fazendo desta forma aqui. Mas, vocês quiserem aí adaptar, né? Procurar uma outra maneira. Não sei nem se tem essa fita aqui nesse meio. Eu vou colocar, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui. Puxar bem. Deixa eu finalizar ele aqui. Como a tiara agora tá na tendência, está em alta, então vamos fazer a tiara. Não é isso? Não sei se algumas colegas minhas já fizeram esse laço. Se as minhas já fizeram, me perdoem se eu não fui lá ver. Certo? Olha aqui, olha. Pronto. Aqui nas pontas. Vocês fazem ou assim ou faz de um outro jeito. Eu vou fazer assim, tá? Aqui na ponta. Nesta outra aqui. Gente, ainda não dei pausa nenhum ainda no vídeo. A tesoura tá mais cega do que o cego de Jericó. Meu Deus do céu. É esse? Como é que é? Olha aqui como ficou. Vou ter que dar um jeitinho aqui, gente. Ficou feio. Deixa eu dar um jeito aqui. A tesoura. Quem quiser me dar uma tesoura aí de presente, viu? Pode mandar aqui pra o Recife. Que eu estou aceitando. Tá vendo como a minha tesoura tá mais cega do que o cego de Jericó? Ai, ai. Tem que rir, gente, com a situação. Então, aqui. Pensa, eu tô precisando de uma tesoura. Meninas, me dê a tesoura aí, por favor. Olha aqui. Vocês que estão caindo aí de paraquedas. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Dá o joinha de vocês. Compartilha. Gente, por favor, não dê dislike. Esses dislikes são pessoas que realmente não entendem o que é laço, né? Olha aqui, meninas. Tá vendo aqui? Ficou feio. Agora, nós vamos montar a tiarinha, tá? Vejam bem. Que aqui, né? Se eu coloquei esta fruta. Ah, isso aqui é uma coisa opcional. Eu não tenho ela que combine com esta cor ou com o azul. Então, vou colocar um chatom no lugar dele, certo? Tem essas pérola aqui. Se não tiver, não coloca. Mas, se tiver, coloquem. Fica bem legalzinho. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha tiara, certo? Veja onde é o meio dela, ok? Veja onde é o meio dela. E se você quiser, onde é o meio. É só tirar a medida, gente. Tira a medida da tiara. De vocês. Eu não sei qual o tamanho da tiara de vocês. A minha tem 39. Quase 40. Então, aqui, olha. Em 19,5 cm. Aqui, assim. Aqui mesmo, tá? Então, vamos com a cola. E venho colocar a minha primeira pétala, certo? Vou colocar essa aqui, olha. Se vocês quiserem, tá vendo como é que vai ficar antes de colar ela? Vocês fazem isso. Fazem assim. É assim. E vê mais ou menos onde é que ela vai ficar. Vendo? Pronto. Deixa eu descer mais um pouquinho. Parece que a cola não pegou direito. Não pegou direito, não. Colar novamente. Aqui. Olha. É a ponta daqui que fica no meio, tá? Não é essa aqui que fica no meio da tiara, não. É essa pontinha aqui da fita, do lacinho que fica. Certo? Pronto. Colou. Vamos pra outra. Venho aqui, olha. E faço isso. Tá vendo aqui? Eu não vou colar isso aqui aqui, não, tá? Esse aqui é aqui embaixo. Essa parte é aqui em cima desse aqui. Olha aí. Tá vendo aí? Sim. Deixa eu ver aqui. É assim, tá? Cuidar pra não colarem errado. E esta outra é aqui, olha. A parte, isso aqui vem pra cá. E a pontinha vem pra aqui, olha. Tá vendo aí? É desta forma, certo? Deixa eu pegar ali uma bastão de cola quente que o meu acabou aqui e já volto. Voltei, meninas. Já coloquei aqui o bastão, olha. E venho com a cola aqui. Tá vendo assim? E venho assim, olha. Olha aqui, tá vendo? É desta forma, gente. Que cor linda. Eu nem pensei que essas duas combinações ficariam tão lindas assim. E a fita ajuda, né? Porque essa fita é iama. Essa é a iama. Essa daqui não é iama, não. Tá? Uma mistura aqui. Imagina, todas duas na iama. Ou na sinibum. Pronto. Aqui eu vou colocar o meu laço. Olha. Aqui assim, tá vendo? Aqui. Tá? Aqui assim, olha. Vou colocar o laço aqui. E venho com ele aqui, olha. Junto aqui, tá vendo? Fica desta forma. Cuidado pra não colarem errado. Olha aí. Vendo aqui assim. Gente, melhor de colar aqui. Tem que limpar. Olha aí. Essa aqui foi a cola de pegamil. Que sujou um pouquinho ali. Tá? Mas eu vou limpar. Olha aí como fica. Aqui eu vou sair deixando assim. Se não tiver nada pra colocar, hein? Né? Aquela eu coloquei uma florzinha. Ou colocar um chatom. Vou colocar aqui um chatom. Eu adoro esse chatom. Pra mim ele dá um charme. Olha aqui. Pronto. Se não quiser colocar as pérolas que eu coloquei naquela. Não coloca, tá? Eu nem tenho a pérola combinando com este aqui. Tem uma rosinha aqui bem clarinha. Que eu não sei se combina. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se ela combina. É, fica bem clarinha. Acho que dá pra me colocar. Tá combinando mais do que naquela outra ali. Deixa eu pegar o palito aqui. E vou colar aqui, olha. Vou colocar um aqui, outro aqui, outro aqui. Um aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Um aqui no meio. Outra aqui, outra aqui, outra aqui. Só nessa... Nas pétalas de cima. Ok? Venho aqui com a cola. Pega mil. Aqui. Um aqui. E outra aqui. Aí eu venho aqui, olha. Deixa eu virar aqui. Venho aqui. Venho com a outra aqui. Gente, eu não sei qual foi o inteligente que inventou esse palito e pega a pérola, viu? Merece mosca. Porque o bichinho ajuda mesmo, viu? Ajuda. Ele é mais prático. Eu comprei um pacote que veio logo com dois. Acho que ela colocou cola aqui. Ui. Eu comprei um pacote que veio logo dois. Logo eu, hein, que perca as coisas. Olha. Tá vendo aí? Eu vou colocar aqui. Vou colocar um aqui, um aqui, um aqui e já volto, tá? Pra o vídeo ficar tão longo. Voltando, meninas, com ela prontinha. Olha como ficou linda. Gente, amei a cor, meu resultado. Gostei mais dessa do que da outra, até por causa das medidas que eu diminui, né? Aquela medida dali é outra, tá? Eu nem vou passar aquelas medidas pra vocês. Eu vou passar essas daqui. Vou deixar na descrição do vídeo, certo? Aqui tá um pouquinho ainda melado. De cola, eu vou tentar tirar, sabe com o quê? Com acetona. Vocês sabiam? Que acetona ajuda a limpar esse excesso de cola que, às vezes, a gente mela. Deixa sujo. Então, é isso aí, menina. O videozinho de hoje foi esse. Olha essa aqui. Gostei também da cor, né? Ficou legal. Ficou bem enorme. Quase o mesmo tamanho. Besteira pouca. Mas essa aqui tá linda. Eu vou botar um spray aqui, pra ela ficar bem firme. Bem firmezinho, armaduzinho aqui. Tá vendo? Deixa eu levantar mais aqui. Gente, tá dando uma cor diferente. Completamente diferente da que tá aqui, viu? Olha isso. Eu amei o resultado. E é isso aí, meninas. Vou deixar o nomezinho aqui, tá? Vou procurar o nome. Eu vou deixar Tiara mesmo. E depois vocês vejam aí. Façam. Muito obrigada por estarem aqui no meu cantinho até o final. Obrigada pelo joinha, pelos comentários. Isso aqui é um rosa bench. Pique nessa cor, não. Tá dando diferença na claridade. E é isso aí, meninas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Esta foi a semana das Tiara. Vamos ver se eu continuo com o Tiara ou com outras modelinhas. Ou com outra arte, tá? Vou organizar meu canal aqui pra uma semana ser de arte. Outra semana ser de Tiara. Outra semana ser de bico de pato. Outra de meia de seda. Gente, porque essa cor tá assim diferente. Nossa, quando eu tirar a foto, vocês vão ver. Tchau, meninas. Fiquem com Deus e com esta belezura. Fui. Beijos. Tchau, meninas.